Eu cheguei em casa mais cedo Louco pra saber de você E ao mesmo tempo com medo Do que eu pudesse ver Quando vi teu rosto na tela É que eu podia então perceber Vi no teu perfil namorando Juro não deu pra entender Se até ontem a gente falava normal Rolava um papo quente de amor sensual Era só fantasia Não deu em nada Você tava sozinha na madrugada Acho que é tudo ilusão Que faz mal pro meu coração Não quero ver mais nada Que me lembre dessa paixão Se eu quiser saber de você É melhor me engano esquecer Quem procura acha Ela foi tudo em vão Vou deletar aquela foto de quando te conheci Já tem até comentários Um deles diz assim Que casal bonito Tô torcendo por vocês Mas virou tudo ilusão Em menos de um mês É me dei demais Mergulhei nessa paixão Agora me vejo sozinho Sofrendo Foi tudo em vão Não Não quero que você me veja assim Vou te esquecer De deletar Eu vou te excluir Se até ontem a gente falava normal Rolava um papo quente de amor sensual Era só fantasia Não deu em nada Você tava sozinha Na padrugada Acho que é tudo ilusão Que faz mal pro meu coração Não quero ver mais nada Que me lembre dessa paixão Se eu quiser saber de você É melhor me engano esquecer É melhor me engano esquecer Quem procura acha Põe tudo em vão Tudo em vão